He will be better He will be better Yes, yes Gostou e é não te vejo Já chega tu e é cão Gosto de tudo, já não gosto de nada Trago o filtro, a vida está desfocada Faço zoom aqui e saio um emoji para lá Nunca me canto Why you call me Barbie doll? I'm a smargel over all Hey, you're your home, most madrid ball I just must make you go Vem cá-me sua da menor I wanna be like you Yeah Hey, hey I wanna be like you Cause it's my biggest dream I'm instead my chorus too No, no sword will I owe you I'm running yay I'm running you I'm running you I'm running you I'm running you Never, whatever distance You are my I'm telling you To open All things to hold on No, 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 no I'm telling you to love me Like you Like you Like you I'm and you Like you I'm and you Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.